Já a empresa brasileira de pesquisa agropecuária assinou um memorando de cooperação científica com os Emirados Árabes. O acordo prevê intercâmbio de especialistas, concessão de bolsas e fornecimento de laboratórios aos pesquisadores visitantes. Serão compartilhados estudos sobre cultivo de hortaliças sem solo, produção de frutas sob condições salinas e controle biológico de pragas.